Bom dia a todas, eu gostaria, bom, bom dia também aqui os nossos convidados, tem algumas pessoas presentes, né, eu gostaria de agradecer já de saída as professoras, Paula e Solange, por aceitarem compor a banca de defesa da dissertação da Érica, e queria então dar início aos trabalhos. A gente tem 50 minutos para apresentação da Érica e 30 minutos para a arguição de cada um dos membros da banca. Então, vamos partir para a apresentação, é um prazer a gente receber, então, a apresentação da dissertação da Érica Lorena Ramos de Oliveira. Ok, bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Luciana Bampi, gostaria de agradecer aos membros da banca, professora doutora Gisele Martins, professora doutora Solange Baraldi e professora doutora Paula Diniz. Quero agradecer também a presença do meu esposo, o André e todos os ouvintes. Quero agradecer também ao SEAD, né, na pessoa do Ricardo, aí que está auxiliando a gente aqui nessa apresentação. O tema do meu trabalho é a assistência de enfermagem a pacientes com dolombar, uma revisão de escopo, a área de concentração é cuidado, gestão e tecnologia em saúde e enfermagem, a linha de pesquisa é gestão dos sistemas e de serviços em saúde e enfermagem, e a minha orientadora foi a professora doutora Luciana Neves da Silva Bampi. Eu vou apresentar um pouco como surgiu o interesse pelo estudo, né, a ideia do estudo, ela surgiu a partir da minha experiência como enfermeira de reabilitação, né, inclusive no cuidado ao paciente com dor lombar, e como nós, como enfermeiros, poderíamos atuar nessa assistência a esses pacientes. Então, logo que eu ingressei no mestrado, né, do PPGINF, da UNB, em discussão com a minha orientadora, a gente decidiu aprofundar o assunto e foi desenvolvido o projeto Dor Crônica na Coluna Lambar, Impacto na Vida e na Qualidade de Vida. Esse foi o projeto inicial, que infelizmente, devido a alguns imprevistos aí, e o fato que a gente só conseguiu a aprovação do Comitê de Ética em abril desse ano, né, que a gente ia fazer a coleta de dados justamente no hospital de base, no ambulatório de dor, aí foi logo quando veio a pandemia e infelizmente ficamos impossibilitadas de realizar a coleta. Então, foi aí que a gente decidiu fazer uma revisão de escopo, né, com a finalidade de conhecer as evidências científicas da assistência prestadas por enfermeiro a pacientes com dor lombar. Agora, a questão da, aqui o item 1 é a introdução, vou falar um pouco da dor lombar. A dor lombar é um sintoma muito comum, ela atinge países de alta, média e baixa renda, e atinge todas as faixas etárias, desde criança até idosos. É considerado o número um de incapacidade no mundo e afastamento no trabalho. No Brasil, ela é a primeira causa de pagamento de auxílio-doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez. É a queixa muscoesclédica mais comum no mundo e tem altos índices de limitações nas atividades habituais. Uma pesquisa mostra que entre 1990 e 2015, as limitações causadas pela dor lombar aumentaram 54%. Esse fato se dá principalmente devido ao envelhecimento da população e foi mais predominante em países de média e baixa renda. Aqui na introdução ainda, eu trago alguns dados epidemiológicos, né, no cenário mundial e no Brasil. Em 2015, a prevalência global de lombagia foi de 7,3%, o que significa que 540 milhões de pessoas sofrem desse mal. E ela atinge mais mulheres do que homens. Ela afeta de 60 a 85% da população, pelo menos uma vez na vida, e desses, 10 a 20% tem a dor lombar crônica. Os dados do Brasil mostram que uma pesquisa do IBGE de 2013, com prevalência de 18,5%, é de queixas relacionadas a problemas crônicos da coluna. Nessa mesma pesquisa, diz que desses que referiram dor na coluna, 17,1% tem grau intenso, há muito intenso de limitações nas atividades habituais. E em relação aos estados, o Rio Grande do Sul apresenta maiores índices, com média de 22% da população. Esses dados do IBGE, ia sair um novo dado agora em 2020, mas eu acho que por conta da pandemia acabou não saindo, por isso que a gente trouxe só os dados de 2013. Ainda na introdução, devido a esse grande impacto, né, da dor lombar na vida da pessoa, de afetar tantos os fatores da vida social, laboral e psicológico, e nós, como os enfermeiros, nos deparamos constantemente com doenças que envolvem a dor, né, e inclusive pacientes com dor lombar, que no caso da minha realidade, a gente atende frequentemente. Então, como nós, enfermeiros, somos profissionais privilegiados pela proximidade, por ter mais tempo em contato com o paciente, torna-se de extrema importância o controle e o manejo da dor lombar. Então, a partir desse cenário, de grande impacto da dor lombar e a necessidade dos cuidados do enfermeiro, é que surgiu a questão de pesquisa, quais são as evidências científicas da assistência prestada por enfermeiros a pacientes com dor lombar. Aqui no item 2, eu trago referencial teórico, no tópico 2.1, fala sobre as definições e aspectos epidemiológicos. A literatura define a dor lombar como aguda, subaguda e crônica. A dor lombar aguda é quando os sintomas duram em tempo inferior a seis semanas. A dor lombar subaguda, os sintomas duram de seis a doze semanas. E a dor lombar crônica é quando é superior a três meses. Eu trago aqui uma definição de dor lombar ou lombalgia, que são condições de dor com ou sem rigidez, localizada nas regiões inferiores do dorso, entre o último arco costal e a prega glútea. Sendo que a dor lombar crônica é definida como dor e ou incapacidade persistente por mais de três meses. No tópico 2.2, eu falo do diagnóstico. A literatura define que a dor lombar tem as causas específicas e as causas inespecíficas. As causas específicas são causadas por sintomas, por mecanismos fisiopatológicos, como hérnias, infecções, traumas, tumores, questão da osteoporose também. Já a dor lombar inespecífica, que é a mais comum tipo de dor lombar, ela não existe um fator etiológico conhecido. E geralmente o diagnóstico vai ser feito pela exclusão dessa patologia específica. No tópico 2.3, a gente fala sobre a avaliação da dor. A dor é um fenômeno subjetivo vivido de forma exclusiva por cada pessoa. Então, logo compreender a experiência de dor de um indivíduo exige uma avaliação precisa e criteriosa. Não só da causa da dor, mas também de vários fatores comportamentais e psicológicos que influenciam na sua ocorrência. Então, assim, a avaliação da dor é essencial. É de extrema importância que desde o ano 2000, as associações americanas estabeleceram a dor como quinto sinal vital. Então, você tem que avaliar a intensidade da dor, a incapacidade física provocada por essa dor, a interferência na qualidade de vida do paciente. E o tópico 2.4, a gente fala sobre o tratamento. O tratamento, ele se divide em farmacológico, não farmacológico. E a literatura trouxe muito esse tratamento multidisciplinar. O tratamento farmacológico geralmente são com medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. E o tratamento não farmacológico, podemos citar a acupuntura, o TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea, massagem, aplicação de calor e frio. E esse tratamento multidisciplinar, muito citado nos estudos, ele envolve tanto os procedimentos físicos, quanto o acompanhamento psicológico e ocupacional desse paciente. No tópico 2.5, traz os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, os efeitos da dor lombar, eles vão além das disfunções motoras, pois a impossibilidade de controlá-lo traz sofrimento físico e psíquico, que prejudica o desempenho de papéis e de tarefas dentro de um ambiente sociocultural. Então, ao abordar esse paciente, você tem que investigar o quanto essa dor interfere nessas suas atividades de trabalho, nas suas atividades sociais, pesquisar casos de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, distúrbios de humor, que a dor lombar, devido à dependência e à incapacidade que causa na pessoa, pode levar a todos esses fatores. No tópico 2.6, a gente trouxe a taxonomia de dor adotada pela enfermagem e assistência ao paciente. No nosso trabalho, a gente citou a CIP, né, que traz alguns diagnósticos de dor que contribuem para a prática profissional do enfermeiro. E a gente sabe que desde a sua formação, a enfermeira, ela tem aquele abordagem, é treinado para fazer uma abordagem holística e a promoção do cuidado. A independência e o bem-estar do paciente, o que é fundamental no manejo, avaliação e tratamento do paciente com dor lombar. A questão dos objetivos, o nosso objetivo geral foi conhecer as evidências científicas que embasam a assistência prestada por enfermeira a pacientes com dor lombar. E tivemos dois objetivos específicos, que foi analisar a produção científica nacional e internacional, publicadas em periódicos indexados e com revisão em pares, sobre a assistência prestada por enfermeira a pacientes com dor lombar. O outro objetivo específico foi descrever quais as intervenções realizadas isoladamente pelo enfermeiro e como membro da equipe de saúde na assistência ao paciente com dor lombar. No item 4, que são os métodos, aqui eu trago os critérios de inclusão. Então, foram incluídos estudos com adultos, estudos de produção científica nacional e internacional, publicados em periódicos indexados e com revisão em pares, estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Não houve limite de tempo, então a gente não limitou o tempo. A busca foi feita desde o início de publicação nas bases de dados, até março de 2020, quando foi realizada a pesquisa. Incluímos apenas textos completos online e textos que descreveram ou analisaram a assistência prestada por enfermeira a pacientes com dor lombar. Os critérios de exclusão foram, excluímos estudos duplicados, os estudos que não responderam a questão de pesquisa e estudos que envolveram a dor lombar em gestante. A gente optou por tirar a gestante, fazer a exclusão da gestante, por entender que se trata de um período específico da mulher, que envolve modificações fisiológicas geradas pela própria gravidez, que pode ocasionar a gerada dor lombar. Então, por isso que a gente decidiu excluir. A questão do método trata-se de uma revisão de escopo, né? A revisão de escopo é uma forma de síntese de conhecimento que aborda questões de pesquisas exploratórias com o objetivo de mapear conceitos chaves. Então, para seguir a diretriz, nós seguimos as diretrizes prismas de revisões sistemáticas e seguimos a proposta do Instituto Joana Brinks. Inclusive, a gente fez todo aquele formulário que tem que preencher de revisões de escopo. A construção da estratégia de busca foi através da estratégia PCC, onde o P é população, o primeiro C é conceito, e o segundo C é contexto. Então, como população foram adultos, o conceito foi dor lombar e o contexto foi assistência de enfermagem e ou enfermeiro. Os descritores utilizados foram low back pain and nurse care, e a busca foi realizada em março de 2020, né? Que não houve limite de tempo desde o início das publicações, e foi nas bases de dados eletrônicas BVS Lilacs, Web Office Sizing, PubMed Medline, Scopus, Sino Hall e Cielo. A leitura e a seleção dos estudos foram realizadas por dois revisores, e quaisquer divergências foram resolvidas por meio de discussão, obtendo consenso. Aqui é o fluxograma de seleção dos estudos, né? Inicialmente a gente conseguiu selecionar 986 estudos, nas seis bases de dados, né? Já citadas. Desses, 271 foram duplicados, então foram excluídos. Então, inicialmente a gente fez primeiro as leituras dos títulos, que então ficaram com 715 artigos para ser lido no título. Após essa seleção, 449 foram excluídos. Aí o segundo passo foi ler todos os resumos, que ficaram então 266 artigos para ser lido no resumo, e desses foram 110 excluídos. Então, a última fase, que foi a leitura dos artigos na íntegra, que foram 156. Desses 156, 136 foram excluídos após a leitura na íntegra. Os principais motivos foi... 96 deles foram excluídos porque não tratavam de uma assistência de enfermagem a pacientes com dor lombar. 32 deles não tratavam do tema de dor lombar, eram outros tipos de dores, né? E 8 deles foram excluídos por causa que era lombagia, era dor lombar na gestante. Então, restou para a análise dessa revisão 20 artigos. Aqui eu trago a planilha, né, que a gente usou para cada fase. Então, em cada fase, na seleção de títulos, foi usada uma planilha dessa, de resumo também foi outra, e de texto na íntegra foi outra. Onde a gente retirou dos artigos o título, autores, o periódico, o ano e o país, a justificativa, os objetivos, a metodologia, resultados e conclusões. No item 5, que trata dos resultados, a gente optou, com o intuito, assim, de responder a questão de pesquisa, né, e conduzir a análise e comparação com os estudos analisados e a literatura, a gente optou por classificar os resultados em três categorias temáticas. Histórico e avaliação do paciente, intervenções invasivas e intervenções não invasivas, e educação em saúde. A gente elegeu essa categorização, pois os conteúdos dos textos analisados, eles baseavam-se nas avaliações, nas estratégias de manejo de cuidado e nas orientações dadas por enfermeira a pacientes com dor lombar. Vou falar um pouco aqui da primeira categoria, que é a histórica e avaliação do paciente. Os estudos falam que a anamnese, deve ser feita uma anamnese, uma avaliação detalhada do paciente, coleta do histórico familiar, histórico de comorbidades, tem que considerar os aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais do paciente, tem que saber conhecer as características dessa dor, a intensidade, localização, a natureza, quais os fatores que pioram ou melhoram essa dor, o grau de incapacidade funcional e psicossocial devido a essa dor, buscar informações sobre, como eu já falei, de alterações de humor, de sono, ansiedade, fadiga, depressão, buscar respostas a tratamento, procurar saber quais foram os tratamentos já realizados, como foram as respostas a esses tratamentos, e a literatura também fala que esse cuidado deve ser multidisciplinar e integral do paciente, então deve contar com profissionais qualificados e experientes, possibilitando um diagnóstico precoce, levantamento de queixas, buscando aderência ao tratamento e melhora na qualidade de vida desses pacientes que vivem com lombalgia. Já na segunda categorização, eu trago aqui as intervenções invasivas e as intervenções não invasivas. Essas foram as principais intervenções que apareceram nos estudos, que são repouso, massagem, fisioterapia, acupuntura, a termoterapia, que é a aplicação de calor e frio, a manipulação espinhal, o TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea, suportes e cintas lombares, técnicas de relaxamento e exercício, terapia cognitivo-comportamental e os medicamentos. A maioria dos estudos, eles trazem, na verdade, só foi um estudo que trouxe a questão do uso de medicações, né? A maioria dos estudos trouxe as intervenções não farmacológicas. E quando tratava a questão do enfermeiro na questão de medicação, ele era mesmo mais para auxiliar o paciente de como deveria ser feito esse uso e avaliar a questão de resposta mesmo ao tratamento medicamentoso. E na terceira categorização, que é a educação e saúde, as atividades educativas, elas devem ser ministradas de forma clara e concisa, ajustadas conforme o entendimento e expectativas do paciente, né? Deve ser feita a conscientização do autocuidado, focada na percepção e manejo da dor. Então, assim, fazer esse paciente reconhecer a dor dele, quais são os fatores que exacerbam essa dor para poder modificar as atitudes dele em relação ao tratamento, né? A literatura também citou muito o uso de tecnologias da informação, o uso de websites educativos, de folhetos, de grupos de autoajuda, né? Que aí eles relatam as experiências, fazem autorrelatos mesmo. que isso ajuda o paciente a lidar com a dor, mesmo tendo que conviver com ela. Ainda com o objetivo de responder a questão de pesquisa, a gente também trouxe, nos estudos selecionados para essa revisão, como o enfermeiro atua em conjunto com a equipe de saúde e como o enfermeiro atua isoladamente. Na questão do enfermeiro, do enfermeiro que atua em conjunto com a equipe de saúde, a literatura traz que deve ser compartilhamento de responsabilidades. Então, cada profissional pode contribuir com as suas experiências, habilidades e conhecimentos específicos. Eles auxiliam na triagem, eles fazem a implementação, orientação e avaliação do tratamento e do cuidado. Eles são grandes incentivadores do autogerenciamento e eles contribuem na autogestão dos fatores biopsicossociais. Então, buscar informações de como aquilo afeta no seu trabalho, no convívio familiar e social. Já o enfermeiro atuando isoladamente, ele, na maioria das vezes, o enfermeiro, ele é o primeiro contato desse paciente quando busca o atendimento, né? Então, ele faz todo esse acolhimento, essa escuta das queixas, faz a avaliação e definição de necessidades e prioridades, ele encaminha para outros profissionais quando necessário, ele, o enfermeiro, é que dá as primeiras orientações para o cuidado, eles são responsáveis por intervenções como acupuntura, tens, exercícios, massagens e termoterapia, que é a aplicação de calor e frio. Eles são grandes facilitadores na educação, orientação e acompanhamento do tratamento e da evolução dos pacientes com dor lombar. No tópico 6, a gente traz as discussões. Então, assim, essas três categorizações, que foi histórica e avaliação do paciente, as intervenções invasivas e não invasivas, e a educação e saúde, trazidas nessa revisão, elas são importantes ferramentas para avaliação e assistência ao paciente com dor lombar, favorecendo a condução eficaz de cada caso, além de corroborar com a eficácia do tratamento e da educação do paciente para o autocuidado e o manejo da dor. Agora eu trago algumas citações, algumas referências, né, da literatura, que confirmam o que a gente encontrou nos resultados dessa revisão, né. Então, tem um estudo que traz as diretrizes sobre a gestão de dor lombar de 2016, que justamente confirma que os pacientes com lombalgia, eles devem receber educação e opções de autogestão da dor, eles devem ser encorajados a retornar às atividades, então manter o convívio social e laboral. Ele cita algumas intervenções, né, medicamentosas, como os paracetamosos anti-inflamatórios, cita manipulação espinhal, exercícios, terapia manual, acupuntura, e também reforça a questão da relação multimodal, né, que é o tratamento físico e psicológico combinado. Um outro estudo também, da America Holistic Nurse Association, de 2017, ela orienta os enfermeiros sobre as abordagens não farmacológicas no tratamento da dor lombar, que é relaxamento com respiração profunda, meditação, relaxamento muscular progressivo, distração, calor e frio, massagem reconfortantes, óleo mineral de lavanda e música. A própria NIC também propõe ao enfermeiro que ele deve ensinar o paciente o uso de técnicas de manejo da dor, tanto antes quanto após e, se possível, durante as atividades dolorosas. E essas técnicas incluem a estimulação elétrica transcutânea, que é o TENS, a hipnose, o relaxamento, a musicoterapia, a distração, o jogo terapêutico, a terapia ocupacional, a acupressão, a aplicação de calor e frio e a massagem. A literatura diz que é muito recomendado o manejo farmacológico para alívio da dor lombar, né? Contudo, ela relata que a maioria dos fármacos ela produz um alívio limitado e vários efeitos colaterais. Então, nesse sentido, a abordagem também farmacológica se faz necessária, muitas vezes em combinação. Então, elas incluem a reabilitação multidisciplinar, baseada na fisioterapia, massagem terapêutica, terapia cognitivo-comportamental, acupuntura, entre outras. Tem um outro estudo que fala que os pacientes com dor lombar, a grande maioria faz uso de medicação e apenas 23,33% realizam um manejo com medidas não farmacológicas, né? E ele diz que sujeito que apresenta uma dor lombar crônica, quando submetido a tratamento multidisciplinar, com exercícios, cuidados psicológicos e fisioterápicos, apresentam melhora significativa. Então, está aí novamente o tratamento combinado, né? Os estudos também falam que a acupuntura, ela tem um bom resultado, né, em redução da intensidade da dor lombar, e vários dos nossos estudos selecionados citam o enfermeiro como responsável, e lembrando que o enfermeiro, ele possui respaldo legal, por meio da resolução do COFEM, 585 de 2018. Na seleção dos nossos estudos, a gente também encontrou muito o TENS associado ao enfermeiro. No Brasil, a gente não encontrou nenhuma legislação do COFEM que autorizasse, e o que a gente encontrou foi apenas uma regulamentação do estado de São Paulo, do Coren de São Paulo, que diz que, desde que o profissional, o enfermeiro, esteja habilitado, pode realizar o TENS. E também uma coisa que me chamou a atenção é que a literatura, acho que porque isso é uma modalidade recente, né, os nossos estudos, nenhum deles trouxe a utilização do laser de baixa potência no tratamento da lombalgia, e a gente encontrou na literatura que a laserpuntura, ela é uma alternativa à acupuntura, que é um procedimento invasivo, indoloide, curta duração de aplicação, que vem favorecendo muito esses pacientes com lombalgia, ajudando, inclusive, a diminuição da ingestão de opióides, né, analgésicos. Assim como na nossa, nos estudos selecionados, a educação também é um dos fatores, vetores fundamentais na condução de pessoa com dor no balá. Então, as atividades educativas, ela deve ser ministrada de forma clara e concisa, ajustadas ao entendimento e à expectativa do paciente. deve dar ênfase especial à capacidade da pessoa de agir de forma independente em caso de exacerbações da dor. E também inclui a família, né, como um importante papel nesse manejo da dor. Aqui também fala um outro estudo, que é a educação e aconselhamento na dor lombar, com estratégias de enfrentamento e habilidades básicas de gerenciamento da dor. Então, orientar medidas simples e eficazes como atividade física, massagem, musicoterapia e aplicação de calor e frio é uma função do profissional de saúde, dentre eles o enfermeiro, reforçando o papel do enfermeiro na assistência da dor lombar. Então, como conclusão, foram identificadas as evidências científicas sobre como deve ser o histórico e avaliação de saúde e doença do doente, as intervenções implementadas por enfermeiros e pela equipe assistencial e a educação em saúde relacionada à dor lombar. Esses conhecimentos, eles favorecerão a condução efetiva e individualizada de cada caso ao corroborar com o cuidado e a educação do doente para o manejo da dor lombar. Observou-se que teve a prevalência de intervenções não farmacológicas e práticas educativas no acompanhamento do enfermeiro ao paciente com dor lombar. E os benefícios dessas modalidades de cuidado são reforçados pela capacidade do profissional de sistematizar a assistência através da avaliação, intervenção e monitoramento que produzem adesão, apoiam o autocuidado, liminizando o sofrimento e melhorando a qualidade de vida dos pacientes que sofrem desse mal. Como limitação dos estudos é uma limitação do próprio cuidado do enfermeiro, né? Então, os enfermeiros ainda não possuem, não dispõem de um corpo de conhecimento próprio nesta área. Muitas vezes eles se adequam ou se apropriam de conhecimento de outras áreas e profissões, como área médica, fisioterapia, né? Também o uso da medicina japonesa. E os enfermeiros demonstraram formação e capacitação reduzida no que concerne a gestão da dor e medidas não farmacológicas de controle. E aqui eles orientam que sejam investidos na educação continuada, né? E as contribuições do estudo? O presente estudo poderá subsidiar o manejo da dor por meio de abordagens terapêuticas baseadas em evidências, experiências descritas na literatura especializadas e avaliadas como efetivas para os indivíduos que sofrem desse mal. Aqui trago as referências bibliográficas, que foram bastante. Só passo aqui. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Quero agradecer primeiramente a Deus, que foi Ele que me deu e me fez firme chegar até aqui. Quero agradecer aos meus pais e toda a minha família, ao meu esposo, o André, pela paciência e apoio, à minha orientadora, professora doutora Luciana Bamp, pela determinação, apoio, pelo incentivo de tantas vezes mudar a rota que foi preciso, a todos os professores que compartilharam seus conhecimentos aí nessa caminhada. Quero agradecer imensamente à minha banca, à professora doutora Gisele Martins, presente mais a sua vitória. Ela foi minha orientadora na especialização. Muito obrigada. Quero agradecer à professora Solange Barotti também, que me recebeu tão bem. Quero agradecer também à professora doutora Paula Diniz por ter aceitado o convite. Fiz uma disciplina com ela que foi maravilhosa. Muito obrigada. Agradecer também a todos os colegas discentes, a minha amiga e colega de profissão, a Evely, que ela trabalhou junto comigo na seleção desses artigos e a minha equipe de trabalho. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Bom, queria parabenizar a Erika por ter cumprido o tempo de apresentação. Ela tinha 50 minutos e nós fechamos aqui em 29.16. Então, conseguimos fechar no tempo adequado. e agora, com o intuito sempre de uma contribuição para a melhoria do trabalho, eu queria dar voz à banca, que fique bem à vontade de fazer as suas observações, as suas contribuições. o nosso intuito, sem dúvida, é melhorar o trabalho, né, que o trabalho fique da melhor qualidade possível. Nós tivemos, como disse a Erika, vários percalços na proposta desse trabalho. Lá no início, nós tivemos uma grande dificuldade com o comitê de ética. esse trabalho tinha, mas tinha-se uma ideia inicial dele ser desenvolvido no hospital onde a Erika trabalha, e nós tivemos uma grande dificuldade com o comitê de ética de lá, talvez até a Gisele saiba dessa história com mínimos detalhes. Foi muito difícil, questões políticas muito importantes, um hospital muito fechado. Nós fizemos uma primeira tentativa de mudança, a Erika replanejou tudo, entramos no comitê de ética da FEPEX, FEPEX não, da UNB, com extensão para a FEPEX, e foi extremamente difícil, um processo muito trabalhoso, e quando nós conseguimos a aprovação, começa a pandemia, e aí não tinha mais jeito de coletar os dados, e nós partimos para essa outra ideia, que para nós foi um grande desafio, e a Erika, sim, realmente cumpriu esse desafio, então a gente queria escutar a primeira vez numa revisão de escopo, então a gente está aprendendo, e o que vocês puderem nos ajudar, nos ensinar, nos apoiar, será excelente, com certeza. Então eu queria dar voz à professora Gisele, e depois a gente abre para os demais membros da banca, ok? Eu que agradeço, viu, professora Luciana, agradeço imensamente também a Erika, pela lembrança do meu nome, e muito feliz de compartilhar essa banca com as minhas colegas, a professora Paula, que eu acredito que também vai ter contribuições importantíssimas, pela expertise que ela tem na área de síntese, de evidências, de revisões, e também a professora Solange, eu não sei se a Solange caiu na chamada, eu vi que ela não está aqui, né, mas também com toda essa expertise na área e também de enfermagem cirúrgica, saúde do adulto. Bom, Erika, eu a conheci esse ano durante a especialização de enfermagem em estomaterapia, ela foi me orientando a dar especialização e fiquei muito feliz assim, Sim, porque tudo que a gente lê, a gente da ação da Erika, acredito que a orientadora, a professora Luciana, também da Erika, e a gente Opa! Conexões, as conexões. Coisas da internet, desculpa, gente, eu caí, tá? Sem problema. Oi? Ah, tá, 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 deixa eu desligar. Tá. Uhum. Melhorou mais, Abrantes? É... Então, Então, vocês estão me ouvindo, né? Então, Erika, então, como eu disse, a professora viu, porque ela deu uma leve, né, instabilidade com a internet, mas ela deve concordar, a Erika é uma pessoa muito organizada, sistemática e determinada. Isso, esse material aqui da dissertação, para mim não foi surpresa porque eu a conheci no jeito de escrita no TCC da estomaterapia. Então, assim, é uma pessoa que escreve de maneira bem clara, fluida, ela articula muito bem a argumentação e aí traz todo o embasamento. Então, assim, eu não tenho nem tanto a contribuir de muitos detalhes, até de estrutura do método, porque também eu estou iniciando a revisão de escopo também recentemente, faço algumas revisões, mas, assim, ela seguiu a estrutura que a gente também seguiu lá do Joanna Breeds Institute, que é o que preconiza todo esse delineamento das revisões, em especial a de escopo. Então, parabenizo você, Erika, sou orientadora, professora Luciana, pelo trabalho realizado. Eu penso que o seu estudo, ele traz reflexões importantes para a área do cuidado, na qual o enfermeiro, ele tem um espaço muito singular, em especial para ter uma atuação independente, assim como colaborativa. Então, tenho certeza que vocês vão conseguir ter essa publicação, né, dessa revisão de escopo, que muito bem contextualiza as possibilidades aí de atuação, de modalidade de intervenção a ser desenvolvida pelo enfermeiro. Eu fiz alguns detalhes aí de escrita, que depois eu compartilho o documento via e-mail, que eu acho que fica melhor do que ficar pontuando questões, assim, mais textual. Eu gostaria de dizer, Érica, que você, na sua fala, inclusive, da aula, e aqui no trabalho também, na sessão de agradecimentos, eu fico sempre muito, assim, até, 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 emocionada de ler quando tem alunos que registram e manifestam gratidão, porque é uma das qualidades mais nobres do ser humano. Então, parabéns aí pelo seu capítulo, tanto na dissertação, quanto aqui nas aberturas da sua aula, né, de defesa. E, assim, do texto em si, eu só gostaria de conversar com você, não é nem uma questão de questionamento do método em si, mas eu gostei muito da parte aqui, deixa eu ir aqui, 18, a página 18, quando você começa a falar sobre o referencial teórico, e aí você discute conceito de dor lombar, e aí fala sobre a definição dos acertos epidemiológicos, aí depois vai para outra sessão, né, do diagnóstico de dor lombar e etc. O que que eu sugiro? Eu não sei se vale a pena manter essa fala que você escreveu lá no título de ser referencial teórico. Eu vejo como uma introdução mesmo clássica, até porque, assim, o método articulado que você traz da revisão de escopo, ele é independente, assim, até porque você não usou nenhum referencial para fazer análise dos dados da revisão de escopo à luz de um referencial em específico. Então, eu sugiro que simplesmente coloque a introdução mesmo, né, ao invés de referencial, assim. Muito bem escrita, adorei, assim, eu só falo para você ter um pouco de cuidado quando você começa a usar siglas, você mistura, você começa no início lá dos textos, por exemplo, da dor lombar crônica, tem hora que você escreve ela por extenso tudo de novo e você já tinha apresentado num primeiro momento de maneira, assim, de falar, né, sobre, já foi extenso a primeira vez que citou, falou. Então, as próximas, pode ficar à vontade para usar as siglas, tá? Tem, tem algumas partes aqui no texto, eu fui sublinhando porque você mandou tanto o PDF quanto o Word, eu usei o Word aqui e aí eu te mando o texto, mas é uma questão mais minha, assim, eu acho, da tradução dos artigos, eu não sei até depois o que a Solange acha ou até a Paula, mas eu acho que é pela tradução. Muitas pessoas, quando vão fazer, assim, né, vamos dizer, parafrasear um artigo escrito em inglês e coloca em português, é, um exemplo, você fala assim, é, página 22, mais ou menos na metade do parágrafo, segundo parágrafo de cima para baixo, você fala assim, todo paciente tem o direito ao manuseio adequado da dor, além de ser considerado um critério assistencial de qualidade. Eu não sei, mas para a tradução do português, eu prefiro o termo manejo ao invés de manuseio, tá? Mas isso é a minha, né, simples percepção, meu entendimento, assim, porque eu também trabalho com manejo de sintomas urinários, intestinais, e a gente sente, pelo menos na área de uro, que é interessante a tradução para manejo, né, a mesma coisa de autogestão, muitas vezes a gente prefere usar automanejo, né, mas é pelos referenciais talvez mais meu que eu atuo. Parabenizo na página 31 dentro da sessão de métodos, você traz o quadro 1 das estruturas da revisão de escopo, e aí você faz mais ou menos assim, uma evolução, né, do aspecto assim, de aprimoramento do método de revisão do escopo, acho que foi muito feliz da sua parte a apresentação, né, da evolução conceitual, inclusive, da revisão de escopo, tá, muito bom. E algo que eu gostaria, assim, de, na verdade, conversar, quando você está na página 35 de resultados, lá no início da sessão, primeira página da sessão de resultados, onde tem o fluxograma Prisma, você fala assim, que optou por classificar os artigos selecionados em três categorias temáticas, né, que aí você falou, inclusive, aqui na própria apresentação, histórico e avaliação do paciente, depois intervenções invasivas e intervenções não invasivas, e educação e saúde. É uma pergunta apenas, Érica, qual que seria a diferença conceitual temática quando você separa intervenções invasivas e não invasivas, especialmente não invasivas, de educação e saúde? Ela não seria uma intervenção não invasiva? É, assim, que a gente, porque assim, é mais a questão de educação e saúde envolver mesmo é o aconselhamento, né, de como intervir na dor, de como manejar mesmo, porque a maioria desses pacientes, eles vão viver com a dor, então assim, é justamente mais a de orientação quando a gente fala em educação, mas eu entendo mesmo que o que você falou pode sentar como uma invasiva também, é um... Eu vou fazer uma intervenção aqui, posso? Eu autorizo para fazer uma intervenção, eu acho que... Por favor! Pelo menos assim, na minha intenção foi dar destaque à questão da educação, no meu pensamento, quando orientei a Érica dessa forma, era destacar a importância da educação na condição desse processo. Eu, assim, como foi categorias temáticas, talvez valesse a pena de deixar um pouco mais assim, claro na estrutura do texto, que, com base na análise, né, dos artigos que entraram para a mostra, os 20, você fez essa análise temática que gerou essas três frentes. E aí, assim, como os artigos que entraram nessa categoria de educação e saúde, muitas vezes eles usam um tipo de intervenção que é a cognitivo-comportamental, com uso ou não aí de websites, né, de plataformas aí virtuais de apoio, grupos de ajuda, eu penso que seria interessante deixar um pouco mais até claro para que o enfermeiro, né, que são intervenções do enfermeiro, ele consiga também visualizar frentes de atuação, né, assim, alinhar com o objetivo de escrito da revisão de escopo. É mais pelo aspecto que eu sinto, assim, conceitual mesmo, quando fala do não invasivo, mas eu entendi o seu raciocínio também, Luciana e Érica. Ok. É porque, assim, quando a gente fala, quando a gente pode falar das intervenções, né, a gente mesmo citar o que é feito, por exemplo, acupuntura, massagem, essa foi a intenção. E a gente não questão de educação, não, são as orientações, né? É, porque, assim, no teu quadro, eu achei até legal, depois eu até fui buscar para ler sobre essa técnica de Alexander, né, essa abordagem individualizada, porque como eu também trabalho com princípios aí de autocuidado apoiado, eu fui ver o que que era, né? E ele é exatamente uma técnica de ensino de habilidades para autocuidado. cuidado. E aí, talvez, seria algo mais, assim, palpável na hora que as pessoas forem ler o seu material, em especial para efeito de publicação, deixar claro até a possibilidade de citar as possibilidades de abordagem feitas por enfermeiro no manejo da dor lombar. Eu penso que seria algo nesse sentido, mas eu também não sou expert em dor lombar, né? Então, assim, sai também um pouco fora da expertise do manejo clínico também, né? É uma visão mais aí metodológica que eu tô falando, tá? Mas eu acho que basicamente eram essas, não vou tomar muito tempo para nós não ficarmos muito tempo na frente da tela, mas é isso. Aí tem algumas outras colocações que eu vou compartilhar com vocês aí no e-mail, mas mais uma vez agradeço muito o convite e a aprendizagem aqui na leitura prazerosa dessa dissertação muito bem escrita, né? E mais uma vez obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Gisele, mais uma vez pelas considerações. Muito boas, obrigada. Imagina. Então, agradecendo a professora Gisele, a gente passa a palavra para a professora Solange. olá, vou cair aqui, voltei, caí, voltei. É só o vídeo mesmo, né? Melhor, é isso? Estou ouvindo. Vocês me ouvem? A gente está desentrando, sim. Tá bom. Tá com um pouco de delay, mas acho que está dando certo. Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer, né, Érica, professora Luciana, né, e as colegas que estão na Sabanc, a gente se vê por aqui. Me sinto privilegiada, né, pelo convite, e acho que esse privilégio, ele ressona ali quando eu leio o trabalho dela no início, né, e aí ela fala, assim, que que a proximidade e o tempo de contato com o paciente é um privilégio da nossa categoria, né, seja ela o enfermeiro, seja ela os técnicos e auxiliares que ainda habitam esse espaço com a gente na nossa profissão. Então, isso, assim, me tocou, assim, né, muito profundamente, porque, bom, a gente forma massamente, né, profissionais nessa área e a gente sabe que não são todos que têm esse grau de profundidade nesse olhar, né, e, enfim, a gente tem mudado um pouco esse perfil, né, desse desenvolvimento mais profundo. Então, aí, a partir disso, é muito bonito ver, né, uma profissional jovem, que está sensibilizada para melhorar o cuidado, não está sensibilizada só para fazer o mestrado, mas, tipo, para melhorar o cuidado pelo qual ela está ofertando, né, então, é nesse sentido que eu me sinto, assim, bem privilegiada de estar aqui nesse momento com você, né, e traz uma abordagem psicológica, né, que é algo que eu acho que também é bem pertinente, o que a gente está vendo, assim, muito, assim, um olhar, né, da saúde mental, né, saúde mental, saúde mental, mas, assim, não dá para ver a saúde mental sem ver esse todo, né, então, eu vejo, assim, que a gente está tendo um discurso técnico-político muito fragmentado nesse sentido, e aí, quando eu vejo um trabalho que tenta trazer esse olhar mais, né, biopsicossocial mesmo, né, e o que o pessoal fora, né, tem dito, cuide do seu mindset, né, é um pouco isso, cuidar desse pacote que envolve a saúde física, mental e espiritual que extrapola, né, então, é, e aí você define bem ali no início, né, fatores orgânicos, psicológicos e sociais, né, e geralmente a gente vê na nossa categoria, quando se sensibiliza por isso, é como se eu tivesse que fazer a psicologia, não é isso, né, que você traz, você traz o que é esse cuidado de enfermagem mesmo, pleno, né, então, nesse sentido, eu acho que está de parabéns, né, e aí, enfim, vamos entrando aqui agora um pouco na questão mais metodológica, né, você começa apresentando para a gente o conceito, né, eu também não sou, assim, expertise na parte de dor lombar, né, mas penso que está bem organizado, voltei um pouco aqui nas literaturas, então, foi didático para mim essa apresentação, agora, trazendo a, esse cuidado, né, na orientação quanto a dor, né, a dor, ela, ela ficou um pouco, muito na nossa área com uma escala analógica, né, e a escala analógica, ela é boa para uma terapia intensiva, para um paciente que, nessa abordagem, ela tem que ser mais ampla mesmo, então, ela requer toda essa avaliação que você vai colocando aqui, né, vou passar aqui nas minhas anotações, tá, só um pouquinho. Penso que, que, assim, para mim, me clareou muito essa questão de uma incapacidade que matricia todas as, assim, todas as áreas do cuidado, né, porque ela está muito presente, e, assim, eu já imaginava que ela estava presente, mas não nessa quantidade, né, que foi apresentada aqui, né, principalmente na mulher, né, lá em 2013, mesmo, já era quase 20%, imagino que isso ampliou, né, mesmo, como você diz, com envelhecimento, e ela acaba pegando múltiplas situações aí de doença mesmo, né, então, isso, para mim, assim, me relembrou isso, né, porque, às vezes, a gente fica muito num quadro epidemiológico, né, quando a gente está ensinando o aluno, e aí tem essas outras, né, situações em que a gente precisa ter um olhar diferenciado, então, o seu trabalho, ele traz essa relevância, tá, vamos lá, as categorias conceituais, achei, assim, do ponto de vista metodológico, uma coragem, né, e não pontuar o período de escolha, né, porque, é, podia vir muita, né, e já veio muito, mas, por outro lado, isso também mostra, assim, que é, ao longo desses anos, né, não é tão muito estudado assim, né, então, é algo que tem aí algumas penumbras aí para serem exploradas, então, nesse sentido, do ponto de vista metodológico, traz essa pertinência, hum, acho que, por ser uma questão, né, da sua tese, está dentro do escopo gestão, caberia um pouco, explorar um pouco mais isso, você explora a autogestão, sensibilizada pelo enfermeiro, mas, assim, eu também percebi isso, né, que não veio nada nos artigos, né, quando você traz esses resultados, isso não aparece, então, assim, o bom é que teve aí um conteúdo que é autônomo do enfermeiro, mas ele é autônomo e precisa dessa formação complementar, complementar. Então, quando o Corém diz que a gente pode fazer a acupuntura, na verdade, a gente não tem uma formação de acupuntura, a gente tem uma formação de medicina chinesa tradicional, e que a acupuntura é um dos pontos dela. Então, nesse sentido, eu achei bem interessante, né, conhecer o que você cita daquela American American Holistic Nurse Association. Então, achei muito legal, assim, né, porque a gente tem ouvido, embora as práticas integrativas no nosso país tenha aí já uns quase 10 anos, a gente não vê iniciativas, assim, maciças nesse sentido. E a gente vê outros profissionais absorvendo isso, né, então, é, é, só para a gente pontuar aqui, e isso acaba caindo na mão dos outros profissionais também, né, inclusive da nossa própria área, os técnicos, os auxiliares, porque às vezes eles vão dar um banho e o enfermeiro não está lá, né, então, essa coisa da formação, eu acho que ela, falta esse conteúdo mesmo para o enfermeiro, conforme vocês, né, detectam aí, mas ele precisa também descer, né, ou subir aí no sentido dessa, dessa rede de cuidar, tá, e o enfermeiro poderia ter um protagonista nessa área, né, você ter um protagonismo na medida de que ele está mais tempo e ele tem essa, esse domínio, né, que não é só você chegar, você chega num, né, eu, com a pandemia também passei por uma situação assim, de lombalgia, de alguma coisa aí, e aí você vai, fazem aquela anamnese, você responde, né, mas você volta para casa, então, assim, e aí quem está fazendo isso, né, os osteopatas, que estão fazendo muito bem, né, que foi um pouco, né, até da minha experiência, cinco anos de formação para trabalhar com osteopatia, né, então, assim, é um nicho que se especializa também, então, isso, né, assim, você traz, né, nos artigos, isso está já pulverizado na nossa profissão, mas tem essa lacuna mesmo, então, isso, eu, assim, achei interessante, mas acho que tem que ser explorado um pouco mais essa gestão do ponto de vista também institucional, de educação continuada, né, percebo que os textos não foram tão claros, né, talvez porque realmente há uma lacuna, né, então, e quando você apresenta os resultados, em termos dos objetivos, assim, eu penso que eles foram cumpridos, né, você descreve essas evidências, né, no que existe, analisa isso de um jeito claro ali, né, conforme descrito, e demonstra as intervenções, né, quando eu apresento a questão desses limites, eu penso que são os limites mesmo encontrados na literatura, que talvez dê para explorar aí mais, né, para frente, se você for continuar estudando e trabalhando com isso. um e aí que nos resultados, que era isso que eu ia falar lá na frente, mas eu fui passando aqui na ordem, eles poderiam, as categorias poderiam ficar mais destacadas, talvez assim, num negrito, talvez em números, porque isso facilita na hora de a gente buscar. Então, quando vai e volta, eu fiquei buscando tentar fazer algumas relações e aí tinha que ir e voltar. Eu acho que aqui caberia um pouco isso do ponto de vista da forma, né, no meu pensamento. Na página 39, tem um parágrafo aqui, que você coloca, diante dos impactos físico, funcional, psicológico, social causados pela dor, é necessário cuidado integral e multidisciplinar. Com avaliação ampla realizada por profissionais qualificados e experientes, possibilitando diagnóstico precoce, levantamento das queixas e dos fatores que interferem a dor. A abordagem deve estar centrada no paciente e baseada nas melhores evidências. Eu penso que o seu trabalho já, nesse, embora isso seja uma síntese com citação, o seu trabalho, ele valida isso, né, e eu acho que você poderia ter como produto um mapa mental aí, um mapa para subsidiar o ensino nessa área. Então, é possível eu fazer, ainda mais agora, né, né, essa coisa das tecnologias, de comunicação, multimídia, porque são produtos que podem virar concretamente, tá? É isso. A educação em saúde, eu penso, sim, ela é uma categoria que perpassa o conhecimento, conforme os artigos demonstram, mas eu vejo que ela, assim, de algum modo, ela não emplaca na nossa profissão como algo reconhecido. então, assim, eu não sei se é aqui, né, porque eu acho que o método de revisão e o escopo, eu sei que ele é bem delimitado, mas o que eu acho importante aqui é da gente também abrir essas reflexões no sentido de que você vai continuar, né, essa produção. Então, eu pegaria aí, assim, como um artigo focado nessa parte, sabe? por que que não emplaca? Porque do ponto de vista dessa motivação profissional, é como se a gente fragmentasse as nossas ações e não, né, isso aqui dá um nicho de coaching para o enfermeiro, a gente não explora isso no Brasil, então, a gente fica na educação e saúde, assim, quando eu me formei, isso era visto quase como assim, né, quando você não consegue um nicho especializado, aí fica esse termo chave. Então, talvez de fazer um artigo provocativo, né, no sentido de trabalhar essas questões e emplacar outras modalidades de enfermagem que estão associadas aí. Então, um enfermeiro com uma formação medicina chinesa tradicional, o que que ele faz? Um enfermeiro com uma formação, né, na osteopatia, ele tem aí um grande nicho para percorrer, né, não necessariamente focado na pesquisa, como um pesquisador, mas como aqueles que realmente habilitam pacientes, né. Então, é um pouco isso que eu vi aqui. E aí E assim, a pergunta que eu faria para ti, após você ver tudo isso, né, ali na página 44, coloca que não há nenhuma norma do COFEM, né, sobre esse tema, sobre inclusive a eletroterapia, né, não há um posicionamento. Então, assim, isso também ocorre em outras áreas, por exemplo, exames complementares, né, o ultrassom está aí, está bombando, e aí o que a gente tem concretamente é na saúde da mulher. A gente tem equipamentos de ultrassom em uma UTI, aí a gente pode pensar no PIC, mas quem está dando essa formação do PIC são poucos e às vezes não alcançam instruir com o ultrassom. e aí a gente tem um delay enorme das nossas categorias aí que não, né, as normas não saem. Então, assim, e o profissional, o enfermeiro, pelo histórico, ele se sente inseguro quando essa norma não está posta, né, então, assim, eu queria um pouco te ouvir nesse sentido, o que você pensa disso, né, e o que que seu trabalho poderia colaborar, né, não, assim, como você mesmo falou, né, existe uma grande lacuna mesmo nessa, por exemplo, a gente achou 900 e tantos artigos e só 20 a gente conseguiu identificar alguma atuação do enfermeiro, né, então, assim, foi uma grande dificuldade mesmo da gente encontrar mesmo cuidados que o enfermeiro faz no paciente com dor lombar, como ele pode interferir, porque realmente não tem nem de orientação, nem das intervenções, então, assim, e, assim, respaldo também, como foi citado também, a questão da acupuntura, né, temos a legislação, mas poucos fazem, porque justamente não tem, acho que justamente é isso, não tem interesse, não tem, não tem incentivo, né, nem gestão, é também, eu lembro que tem a gente, é, eu lembro que era justamente isso, às vezes nem a gestão, é, incentiva o profissional a ver a dor de outro lado, né, porque a dor não é só aquela coisa física, ela envolve tudo isso que a gente tanto citou, né, a questão psicológica, é o trabalho que você deixa, é a sua vida social que você abandona mesmo, então, assim, realmente é uma grande lacuna, eu acredito que é um grande campo para a gente entrar aí, fazendo todos esses cuidados, porque, assim, a gente não faz, até mesmo, assim, na minha realidade, orientações de dúvida, não é uma rotina, né, a gente acha que é só o remédio pronto, ou então a gente usa mesmo o que vem de outro profissional, né, a fisioterapia, a medicina mesmo, as questões de, não tem, a gente não dá orientação para a dor, então, acho que é uma grande lacuna, como você falou mesmo, e, assim, eu procurei insistentemente a questão mesmo do tem, se tinha respaldo legal, e realmente não tem, não tem. É. Uhum. Posso fazer uma colocação? Acho que eu e a Soja discutimos incansavelmente, né, falta ao enfermeiro enxergar o seu espaço de atuação. Aqui na dor lombar também carece disso, o enfermeiro ainda não enxerga o seu espaço de cuidado nesse processo, nessa patologia. é mais um exemplo de toda aquela discussão que a gente sempre fez. Quando o enfermeiro começar a enxergar qual é o seu espaço, ele também vai querer ter um respaldo legal para essa atuação, entendeu? Vai cobrar um respaldo legal para isso. Eu entendo essa tua colocação do ultrassom. fazem 12 anos que eu saí do Sara e nós já usávamos o ultrassom, o bladder scan para avaliação da bexiga do paciente e não tínhamos respaldo legal. E usávamos o bladder scan e continuamos usando sem ter um respaldo legal. a gente usava o ultrassom há mais de 12 anos atrás e continuamos usando sem ter um respaldo legal, sem ter uma orientação legal sobre isso. Por quê? Porque a gente não enxerga o nosso espaço e não enxergando o nosso espaço de cuidado, a gente não cobra para que a gente tenha respaldo de ter esse espaço. Obrigada. Tu tá aí, Sol, ainda? Ou tu caiu? Eu tô achando que a Solange caiu. Olha, esse negócio aqui tá difícil, olha. Eu tive a defesa de um TCC e foi, assim, uma maratona. No final, tava todo mundo cansado de tanto cair. Volta, volta. E cai. eu não sei o que é. Olha, solta o Táí agora. Ô, meu Deus. E tu achas que fica melhor? Ah, é? Boa dica. Ah, excelente dica, porque, olha, isso aqui vira uma maratona, meu Deus do céu. Difícil. E pior, tem que ser gravado o negócio? Não, aí é bem complicado. brincadeira. Nossa, meninas. Vou só aqui de novo. Oi, Sol. Não, eu tô no 4G, tô com o Wi-Fi ligado, tudo. Eu não sei por que que acontece isso. Bom. Enfim. Oh, meu Deus. Sol, tu escutou o que eu falei? Eu escutei o começo, a parte mediana. Então, o que eu tava dizendo, assim, me fazendo uma intromissão aqui, é que um pouco do que a gente constatou aqui com a pesquisa da Érica, é aquilo que a gente sempre discutiu, né, a questão do espaço de trabalho do enfermeiro, ele conseguir enxergar esse espaço de atuação, a importância do seu trabalho, e a partir de enxergar esse espaço de atuação, esse espaço de cuidado, a importância desse espaço de cuidado, o seu trabalho, o cerne do seu trabalho, lutar pra que exista a legislação protegendo esse trabalho e amparando esse trabalho. Aí, tava até dando um exemplo, tu tava falando do ultrassom do PIC nas UTIs, que agora é o bababá do momento, e eu dizendo que há 12 anos atrás, quando eu saí do Sara, nós já usávamos o ultrassom, bladder scan, pra avaliação de bexiga do paciente sem respaldo legal. Então, isso já há 12 anos atrás, usávamos e continuamos usando sem ter respaldo legal pra fazer isso. E o treinamento era feito dentro do hospital de uma equipe para a outra, não que a gente tivesse treinamento fora, ou que alguém viesse nos ensinar, não. Alguém aprendeu a fazer lá fora do Brasil, trouxe pra cá, ensinou e disseminou dentro do hospital para os outros colegas, e assim nós fomos fazendo, mas sem treinamento oficial, digamos assim, e sem embasamento e proteção legal por trás. Então, o trabalho da Érica só vem nos chamar atenção mais uma vez para essa lacuna de reconhecimento do trabalho do enfermeiro pelo próprio enfermeiro e busca de um amparo legal que também ajude no reconhecimento desse trabalho. Sim, exato. E, enfim, sentir essa autonomia, não esperar que nos deem tudo para essa autonomia, porque é assim outras profissões. Exato, buscar essa autonomia também. Beleza, então, assim, estou satisfeita, desejo aí sucesso, né, e que a minha rede não caia até o fim. A minha reunião, ela foi cancelada, então, eu posso estar aqui para ouvir até o fim aí, tá bom? Muito obrigada, professora Solange, pelas suas considerações, você mostrar aí vários leques, né, que a gente pode caminhar, muito obrigada, viu? Então, agora a gente agradece a Solange, né, pelas suas considerações, pelas suas pontuações, e a gente passa a palavra para a professora para a Paula, que é a nossa especialista em revisões para nos dar um ajuda de como é que a gente vai melhorar essa coisa aí. A gente não está te escutando, Paula. Paula, nossa. Pronto, gente? Agora sim, estamos te escutando, vai fundo. Ai, meu Deus, então, tá bom. Nossa, a gente já passou por cada uma, o Abrante, sabe? Outro dia foi a minha aluna de qualificação, tadinha, estava chovendo tanto, a apresentação dela caía, ela caía, olha, ela teve uma serenidade, porque imagina, a pessoa principal que não podia cair, cair o tempo todo, mas vamos lá. Meninas, então, tá tudo certo agora, né? Estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Então, obrigada pelo convite para participar da banca, Érica, é um prazer te rever, assim como a Luciana, muito obrigada. Bom, eu, embora vocês estejam aí falando sobre, eu ser experta em revisão, não é bem assim, não, viu? Revisão sistemática, até tenho estudado bastante, mas revisão de escopo, é algo que eu também estou aprendendo, então, não tenho toda essa expertise, não, tá? Mas, assim, vou fazer algumas sugestões, né? Eu acho que vocês tiveram uma felicidade de escolha de um tema muito bom, porque vocês tiveram uma, uma gama, né, de estudos, então, eu acredito que dá um estudo, assim, com bastante informação, bastante evidência, e como a professora Gisele disse, né, é um estudo que realmente vai render uma publicação, então, acho que realmente vale a pena investir, e que bom que vocês resolveram partir para isso, né? Eu vi a professora Luciana falando aí no início dessa questão toda, né, que a gente tem daí da trajetória do mestrado da dificuldade com o comitê de ética, realmente, é algo que não é fácil, porque não é fácil, aí veio a pandemia, né, e a gente teve que lançar um monte de outras estratégias para conseguir defender, e então, e aí, e às vezes a gente pensa assim, ah, uma revisão, né, mas uma revisão não é um método qualquer, né, é um método que realmente ele exige muito, né, e é um mundo à parte, né, como eu estou falando para vocês, revisão sistemática, eu estou cada dia tentando aprender um pouco mais, porque sempre sai algo mais, né, meta-análise, eu já vi que eu, nossa, cada dia é uma coisa diferente, e aí revisão de escopo já é um outro mundo à parte, né, como a revisão integrativa é outro, overview é outro, então, realmente é muita coisa, e a gente tem que valorizar o método, né, a gente tem que parar de achar que método de revisão é um método, ah, uma revisão, né, não é uma, só uma revisão, revisão é algo muito importante, e é um método muito importante para a prática clínica de enfermagem, né, porque ele traz essa síntese de evidências, principalmente para quem está na prática, que às vezes não tem esse tempo, né, de ficar realmente lendo tudo isso e sintetizando todas essas evidências, né, imagina aí, Érica, né, você vai parar e falar, ah, vou ver 900 artigos, vou fazer a extração deles para tentar responder uma pergunta, né, então, que bom que tem alguém que faça a revisão e para a gente poder realmente fazer a leitura dela, né, então, parabenizo vocês pela escolha do método, pelo desafio, né, e eu acho legal isso, né, e eu acho que é bem da professora Luciana também, de falar, não, vamos lá, vamos abraçar, vamos embora, e, então, meus parabéns para vocês. o que eu vou vou dar, assim, de algumas sugestões, eu acho principalmente com relação aos resultados, tá, porque eu acredito que no método, eu não sei se vocês têm algum, algum interesse em fazer uma publicação nacional ou internacional, vocês já decidiram sobre isso? não? Tá, se for, se for uma publicação internacional, uma coisa que eu vou, vou chamar, vou, vou dar uma sugestão para vocês, é que, quando vocês falam lá nos resultados, né, na página 34, que vocês apresentam um fluxograma, primeiro eu vou passar um arquivo para você, Érica, de um fluxograma editável, porque eu vi que você colocou uma figura aqui, não sei se você fez no PowerPoint e colou, né, e, mas, para você submeter para a revista, é melhor você ter uma figura mais editável, porque, dependendo de onde você coloca dentro do texto, ela, você viu que ela, ela diminui, né, ela achata, então, eu vou mandar para você, uma figura editável, que aí você pode colocar tudo direitinho, é, as bases de dados, e tem as informações, e você vai, vai descendo as caixinhas conforme o tamanho das informações dentro dela, é, quando a gente chega na fase 2, que é aquela fase de leitura de artigos na íntegra, é, a gente faz a exclusão, quando a gente faz essa exclusão, dos artigos na íntegra, esses motivos de exclusão, que você bem colocou aqui, né, então, foram vários artigos excluídos, foram 136, é, 136, é, na íntegra, mas aí você tem três motivos de exclusão, geralmente, a gente faz um apêndice, colocando, quais são os artigos que foram excluídos, é, com a referência deles, por isso que ele é um apêndice, porque provavelmente deve dar umas duas ou três páginas, porque você vai fazer um quadro, eu também vou te mandar esse modelo, tá? Não, 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 trata do tema dor lombar 2, estudo sobre lombalgia gestante 3, então, você tem três motivos, aí você vai falar, ah, é, Martins fala sobre gestante, então, ele foi excluído pelo motivo 3, Reis fala sobre dor lombar, então, ele foi excluído pelo motivo 2, e você vai colocar todos nesse quadro, então, você vai colocar o 136, e vai colocar as referências dele todo embaixo, esse vai ser o seu apêndice, que você vai colocar lá, tá? Então, se vocês forem fazer uma publicação internacional, aí, eu, eu sugiro fortemente que vocês façam esse apêndice, né, que aí você resgate todos esses 136, só, só os da leitura na íntegra, resumo não precisa, mas você tem tudo, você fez já o seu, aquela sua tabelinha lá com os dois, né, então, aí você coloca tudo nesse apêndice, tá? Outra sugestão também, se for a internacional, porque a nacional, ela não aceita apêndice, então, a gente acaba enxugando tudo num texto mesmo, num cara, é que você coloque as estratégias de busca também num apêndice, aí ele vai virar um outro apêndice, por quê? Cada base de dados que você fez, vai ser uma estratégia que você usou, né, porque você usou uma estratégia para o PubMed, mas quando você foi lá para o Sinarral, você não podia colocar o mesh, você tinha que apagar aquele escritinho mesh, né, então, você teve que adaptar a estratégia, então, como você teve que adaptar, você vai colocar um quadro também falando, para o PubMed, eu usei esse, mas para o Sinarral, eu usei outro, para o Lilacs, eu usei outro, porque você vai adaptando, no Lilacs, às vezes, não cabe a estratégia grandona que a gente usa, né, a gente diminui a estratégia, então, aí você coloca e quantos você achou, igual você fez aqui na identificação, você colocou, né, no PubMed, eu achei 342, no Sinarral, eu achei 32, mas aí você coloca a estratégia de busca nesse apêndice, a gente acaba não fazendo isso para o Nacional, porque não cabe ali, mas na Internacional, é interessante colocar o apêndice, que aí, se você for ver os artigos que tem, eles sempre têm, assim, apêndice 1, apêndice 2, e quando você vai lá ver o apêndice, é exatamente essas páginas, tá? Então, recomendo que vocês façam isso. Aí, nos resultados, a partir dessa página 34, seguindo o Prisma, eu sugiro que, depois desse fluxograma, vocês colocam caracterização dos estudos incluídos, né, porque aí eles trabalham com esses subtítulos, e aí vocês começam a falar sobre os estudos. Aí, uma sugestão seria falar sobre os estudos em relação, eu sei que vocês trouxeram no quadro 3, a revista, mas talvez fazer um parágrafo falando de onde eles são, né, quais são os países de publicação, quais são os idiomas, vocês falaram que eu queria ver inglês, português e espanhol, o que que era? Era majoritariamente inglês, né, espanhol, aí só, você pode fazer isso num parágrafo, mas aí coloca todas as referências, né, vai falar, então, os idiomas, os principais foram inglês, né, aí falam quantas, colocam as referências, espanhol se tinha, português se tinha, até para a gente quando está lendo ter uma ideia, né, do que que está sendo produzido mais, a gente sabe que às vezes a maioria é inglês, né, mas é interessante que a gente faça essa caracterização inicial, né, e aí, continuando, no quadro 3, eu também tenho algumas sugestões para melhorar a descrição dos resultados, vocês colocaram assim, revista e ano, título, categorização, principais resultados e recomendações, aí, perceba que ali em revista e ano e título, se a gente for ver, o ano está repetido em duas colunas, na revista e ano ele está, o ano, e no título ele também está, então, a sugestão é que a gente faça assim, coloque, autor, ano e revista, que aí já vai estar ali, autor, ano e revista, eu fiz a primeira linha para você, aí depois se vocês acatarem é só fazer as restantes, a restante, vazio, aí no título fica só o título, e aí eu vi uma coisa, quando, quando está se referindo aos principais resultados, em alguns dos estudos, se mistura um pouco com o objetivo do estudo e com o que era resultado, então, talvez valesse a pena colocar aqui, já que é para caracterizar a amostra, né, colocar também uma coluna de objetivo, porque é uma revisão de escopo, né, então, cabe colocar o que seria o objetivo do trabalho, do trabalho incluído, então, colocaria ali o objetivo, a categorização deu para entender, que é a categorização temática que vocês propuseram no método, e aí, na última coluna, eu também tenho uma outra sugestão, vocês colocaram assim, principais resultados e recomendações, eu deixaria principais resultados, e colocaria os principais resultados do estudo, eu escrevi tudo isso aqui, tá, Eric e Luciano, é, mas se eu estiver falando rápido, você me para, eu colocaria, então, principais resultados, por quê? Eu fiz uma outra sugestão de lá embaixo, quando terminar a descrição de todos os estudos individualmente, porque a gente faz essa síntese dos estudos individualmente, né, que é a recomendação também do Prisma, mas que fizesse um quadro de síntese, por quê? Na revisão de escopo, a gente quer mostrar exatamente isso, quais são as evidências que estão disponíveis e a gente quer que elas sejam consumidas, né, pelos enfermeiros, então, eu acho que ficaria interessante fazer um quadro de síntese que podia ser algo assim, ações de enfermagem para dor lombar, e aí, quais seriam as recomendações? Então, tirar recomendações daqui para jogar lá, porque aí daria esse foco para esse quadro, e aí, lá, eu acho que poderia dividir nas categorias temáticas, então, poderia falar no histórico e avaliação do paciente, e aí, pode colocar frases, o que que tem que fazer de recomendação, e aí, só coloca a referência, geralmente, o artigo pede Vancouver, né, então, pode falar histórico e avaliação do paciente, é a referência 13, é a frase que ele, e a referência 13, porque em alguns artigos ele vai estar presente nas três categorias, né, aí depois, na outra categoria, intervenções não invasivas e invasivas, aí faz uma outra linha, então, vai ser um quadro com três linhas, né, com três categorias, e com as recomendações, mas vai ser um quadro de síntese de recomendações de ações de enfermagem para dor lombar, então, aí eu acho que ia ficar bem legal, porque aqui nesse primeiro ficaria só descrição dos estudos, ou seja, você está destrinchando os estudos, né, mostrando da revista, o título, qual que era o objetivo, em qual categoria, os principais achados dele, mas aí as recomendações, que é assim, a cereja do bolo, né, aí deixaria para esse quadro no final, então, depois que apresentou todos os resultados, apresentaria o quadro quatro, com essas recomendações, aí, então, seguindo, depois do quadro três, a professora Solange até trouxe, né, falando, ah, olha, eu colocaria em negrito, alguma coisa assim, é, seguindo o prisma, ele falaria assim, é, síntese dos estudos individuais, como é uma revisão de escopo, e foi falado no método que é dividir em categorias, eu acho que poderia colocar como subtítulos as categorias, então, eu podia colocar histórico e avaliação do paciente, eu coloquei aqui, tá, e aí, então, fica, histórico e avaliação do paciente, destrincha tudo que se fala sobre histórico e avaliação do paciente, todos os artigos, o que eles trazem, depois a outra categoria e a outra na sequência, e por fim, apresentaria o quadro, né, eu acho que valeria a pena, e, e aí, na, bom, aí a discussão, vocês trazem todas essas questões, né, achei que ficou boa, e a sugestão que eu faria para a discussão seria trazer as limitações que você lá na sua apresentação você até trouxe, mas trazer as limitações para o final da discussão, tá, então eu coloquei aqui no final da discussão trazer isso, é, uma outra questão que eu acho que vocês devem pensar, é, é sobre os instrumentos de avaliação da qualidade metodológica, né, porque a Joana Briggs, ela fala sobre esses instrumentos de avaliação da qualidade metodológica, se for usar, porque assim, tá grande o artigo, porque são 20, né, então pode ser que vocês tentem falar assim, não, vou mandar para uma, para uma nacional aqui mesmo, ou vou mandar do jeito que está para uma internacional aqui mesmo, e vou mandar do jeito que está, ok, mas pode ser que vocês falem assim, não, eu vou, eu vou acrescentar mais, mais essa, mais, vou dar mais esse incremento e aí, é, o que que poderia ser feito, então, poderia pegar todos os estudos e ver qual que é o método dele, né, então, aí lá naquela tabela, o quadro 3, de caracterização dos estudos, além do título, do objetivo, poderia colocar qual que é o método, aí no Joana Briggs tem cada instrumento, tem um instrumento para o método, e aí poderia fazer a avaliação da qualidade metodológica, né, e aí, é, seria um incremento, um plus para os estudos, né, ou seja, vai falar, olha, esse estudo aqui é um estudo que está bem feito, ou seja, daria um, um upgrade para aquele quadro de recomendação que estaria trazendo, né, fortalece o quadro de recomendação, certo? Então, assim, esse seria uma sugestão de upgrade para o artigo, tá? Mas eu acho que do jeito que está, tá bom, seria só mesmo uma sugestão de incremento, caso vocês queiram usar um pouco mais, tá? E aí, eu vou passar tudo para vocês, o que vocês tiverem de dúvida, pode entrar em contato comigo, eu tenho, inclusive, esses instrumentos traduzidos, e eu mando para vocês também, não sei se a tradução assim está excelente, na verdade, foi aluna de uma amiga lá da USP que fez, então, assim, é mais para a gente usar mesmo, tá? mas ajuda, né? Ajuda a usar, mas fiquem à vontade, e é isso, só parabenizar mesmo, porque é um desafio, e é bom, é bom que a gente veja, assim, né, Érica, que revisão não é fácil, e parabéns para você e pela Luciana por terem aceitado esse desafio, né? E é isso, muito obrigada pelo convite também, fiquei muito feliz por participar da banca. Muito obrigada, professora Paula, foi excelente as suas contribuições, a ideia do quadro, de fazer a síntese mesmo, acho que vai ficar bem, até mais esclarecedor, né, também, aquela história que a Luciana sempre diz, tem que lembrar que a pessoa não lê os artigos, né, então tem que ser o mais claro possível, né? Então, muito obrigada, muito obrigada por ter aceito o convite, fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada. Então, obrigada, Paula, sabia que vocês todas iam trazer excelentes contribuições, tinha certeza disso, muito obrigada, a questão do quadro, o resumo, acho que vai ser, assim, realmente a cereja do bolo, excelente ideia, muito agradecida, agradecida a todas, foram excelentes colocações. Eu acho que agora a gente pede para a Erika sair para a gente poder fazer a avaliação, é isso? Como é que é que tem sido feito vocês que estão aí mais... Não, o Abran vai teletransportar a gente para uma outra sala. Ah, que chique, meu Deus, que teletransporte, socorro! Então, eu continuo aqui, né, Abran? Ótimo. Então, nós vamos ser teletransportadas, tchau! Que lindo isso! Muito bom, não é? Olha a experiência do teletransporte. Não, eu nunca fui teletransportada antes. falar para o meu filho, ele sempre queria ser teletransportado. Obrigada. Lorena? Oi, Erika, tu tá aí? Oi, Erika, tu tá aí? Voltamos. Oi. Estamos todos aí? Assistimos com mais uma tele. Voltaram. Faulas, Colange, Gisele, vocês estão por aí? Sim, voltei. Eu tô desligando a câmera pra não ficar com essa instabilidade aí. Tá bom. Solange, tu tá aí também? Tom? Obrigada. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, Erika, o que eu queria te dizer é que a banca... Avaliou o seu trabalho e deu ele como aprovado. Então, você tem 15 dias pra apresentar a versão final, com algumas alterações sugeridas, né? E te recomendou que você faça aqueles upgrades, digamos assim, né? Aquelas alterações que foram sugeridas pra publicação do artigo que, na avaliação da banca, você vai ter uma boa aceitação desse artigo. Então, parabéns, como sua orientadora, te desculpa. Obrigada. Foi um excelente trabalho. Foi ótimo trabalhar com você. Você é uma pessoa muito dedicada, muito resiliente às interpensas da vida, digamos assim, né? Que tenta encarar tudo sempre de uma maneira muito positiva, né? Todos os problemas que tu teve, tu encarou de uma maneira positiva. Não, vamos mudar, vamos mudar, vamos enfrentar, vamos lá. Então, parabéns a você por isso e parabéns pelo seu trabalho, porque eu acho que o produto final foi um bom produto que tem a contribuir com a enfermagem. Muito obrigada pela nossa convivência, pelo nosso aprendizado mútuo, especialmente nesse momento de dor lombar, que eu usei muito. Vivenciei em corpo e alma muitas das coisas que estavam escritas ali. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Muito obrigada, assim, por tudo. Quero lhe agradecer muito, Luciana. Você foi, assim, compartilhou conhecimentos, aprendi muito com você. Foi muito bom conviver, que a gente possa ir caminhar rumo a essa publicação, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigada à Banca, às considerações, professora Gisele, professora Solange, professora Paula. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz com esse final. Realmente foi uma luta muito grande, com vários empecilhos. Mas eu aprendi muito. Então, ficou muitas coisas boas. Muito obrigada. Minha eterna gratidão a vocês. Vou falar sempre no coração. E temos muitos projetos aí para a frente. Tá bom? Muito obrigada. E eu queria agradecer, só um minutinho, Gisele, antes de você entrar, querida. Eu queria agradecer de novo a Gisele, a Solange e a Paula por estarem aqui com a gente, por essa contribuição maravilhosa que fizeram para o trabalho, que eu tenho certeza que realmente vai fazer toda a diferença. Muito obrigada. Nós agradecemos, né? Que pena que não deu para a Solange voltar. A Paula acho que também não está conseguindo abrir a câmera. Mas, assim, sucesso, viu, Érica, nesse novo ciclo que se inicia. Parabéns, Luciana, pela orientação. E, sobretudo, por ter a sensibilidade também de sempre abrir novas oportunidades, novos rumos. É assim que a gente tem que ser na nossa jornada. Em especial, nós que escolhemos a docência, a pesquisa, né? E aí, essa resiliência simplesmente tem que estar nas nossas entranhas, né? Assim, não apenas, mas de prática também, de docência, de orientação. E dentro aí, dessas jornadas que a gente compartilha por alguns, né? No caso, mestrado aí, por dois anos. Acolhendo essas pessoas que cruzam nosso caminho. Então, parabéns a ambas, viu? Obrigada. Acho que a Paula... Paula, você está com a gente. Fale, meu bem. Acho que... A Paula, se tu quiseres escrever no chat, a gente está te vendo. Só um... Estou aqui, gente. Eu já falei para a Erika que ela está aprovada. Já agradecemos. Se tu quiser dar uma palavrinha com ela ou com a gente, fica à vontade. Que pena que eu não estava. Mas aqui, na minha região, eles estão modificando toda a rede. A gente não tem ainda cabo. E nas últimas duas semanas, tenho vivido isso, gente. Sim. E aí, eu vou no celular, mas não adianta, porque é da mesma rede, entende? E choveu ontem. Então, peço mil desculpas. Eu estou com as duas redes conectadas, mas... Eu fico muito nervosa. Muito nervosa. Não tem ideia, assim. E já começo quase a querer chorar, sabe? Não, fica tranquila que deu tudo certo, tá? A gente falou para ela que ela foi aprovada. E a gente queria só te escutar por uma despedida. Tá bom. Como eu disse, foi um grande privilégio ler seu material. Eu aprendi muito, né? Que nas minhas aulas que eu dou de críticos, que é importante lembrar dessa questão lombar, dessa dor lombar. E... O trabalho foi bem organizado, né? Eu gostei muito do aprofundamento da professora Paula. O da Gisele, eu ouvi assim, sabe, Gi? Porque eu vindo em relação ao método, que é um método realmente que... Ele é ótimo, mas tem que saber fazer, né? Para ficar bom. E eu penso que você chegou lá, né? Só falta aí umas coisas de forma, né? E está de parabéns, né? Você tem... A gente sente esse comprometimento, né? Com o cuidado. E acho que isso é o mais importante, né? Desejo muito sucesso na sua carreira. E foi um brilhante trabalho aí, tá? Muito obrigada. E aí um pouco isso, assim, né? Também a carinha da professora Luciana. Porque a Luciana é muito dedicada. Adora a enfermagem, né? Passou aí por lugares top, como o Sarah, né? Então... Pessoal, a gente te perdeu. É, a conexão caiu, né? Eu acho que sim. É, congelou. Isso fica, né? Marcado, né? Acho que agora foi. Ai, meu Deus do céu. Que horror isso. É uma pena quando acontece. Mas o mais importante, já conseguimos. Pronto, ó. Exato. Paula, tu tá com a gente? Tu quer falar alguma coisa, Paula? Eu fico chateada, assim, porque essa interação fica tão dificultada. Fica. E, sabe? Essa troca que é legal. Tá, mas... A gente tem que trabalhar com o que tem, né? Não adianta. Não adianta. Paula, se tu quiseres escrever alguma coisa, se tu tá nos escutando, quiseres escrever no chat... Eu acho que ela caiu, Luciana. Ela não tá. Vocês me ouviram? Até o... Nós escutamos até... Tu tava falando da nossa relação ali no final. Solta, tá aí? Ela saiu de novo. Ixi, ela tava digitando e aí saiu novamente, ó. Bom, ela tá dizendo aqui que acho que falei. Então, Gisele, eu acho que eu vou... Isso. Porque a nossa conexão tá muito difícil. A gente pode conversar pelo WhatsApp depois, alguma coisa que tenha ficado, alguma coisa que vocês queiram falar. Meninas, fiquem totalmente à vontade. A contribuição de vocês foi, assim, excelente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de aprendizado com todos vocês. Como sempre, muito bem-vindo. Muito agradecida por essa experiência. Como presidente, então, da banca, dou por encerradas atividades da defesa de dissertação da Érica Lorena Ramos de Oliveira. Muito obrigada a todos. Obrigada. Parabéns. Parabéns à Érica. Obrigada. Vida UNB, da enfermagem UNB. Parabéns à Érica Lorena Ramos de Oliveira. Parabéns à Érica Lorena Ramos de Oliveira. Parabéns à Érica Lorena Ramos de Oliveira.